A solidão dos astros A solidão é fera, a solidão devora É a pica das horas que lhe cantam o vento E faz-nos felizes caminhar no vento Não só me desculpa, a solidão devora A solidão é fera, a solidão devora É a amiga das horas que lhe cantam o vento E faz-nos felizes caminhar no vento Estou usando descompassos do meu coração A solidão A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da lua A solidão A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da lua A solidão dos astros A solidão da lua A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua E a solidão dos astros A solidão da chuva A solidão da lua A solidão da noite A solidão da lua A solidão da lua A solidão da lua